Música Sopra como o vento, queima como o fogo Flua como o rio, Espírito Santo Suba como o incenso, a minha adoração Vou me derramar, Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio nesse lugar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio nesse lugar Espírito Santo Sopra como o vento Queima como o fogo Flua como o rio, Espírito Santo Que suba como o incenso, suba como o incenso A minha adoração Vou me derramar, Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio nesse lugar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio nesse lugar Espírito Santo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito Santo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Faça queimar teu fogo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio nesse lugar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio nesse lugar Espírito Santo Flua em nós e através de nós É o que nós desejamos Amém Aleluia Aleluia Aleluia